Tudo lembra quando nós não tinha nada E o nosso sonho era uma nave sem placar Ter um conforto dentro da minha casa E a coroinha só dando risada Jogar uma bola com a rapaziada Tomar um repão e dar uma zizada Tem coisas que o dinheiro não paga E não se esqueça da sua quebrada O mundo não girou, tudo mudou Merecedor, vencedor Mundo é de dor Tudo mudou Merecedor Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo